A nossa equipe foi até a prefeitura e conversou com o secretário de serviços públicos da cidade. Ele é responsável por esse setor. Vamos ver o que ele falou sobre o trabalho dos detentos ali no município. Sobre essa questão dos detentos nos veículos, os veículos que eles ficam lá, todos os veículos já em desuso da prefeitura, que já estão patrimoniados para ser leiloados. Já fizemos até dois leilões e alguns não foram arrematados. Os detentos acabam usando drogas e tudo mais, mesmo sendo veículos em desuso. Tem essa questão, essa situação de eles se apropriarem de um bem que vai ser leiloado e é público. Eu desconheço essa situação. Eu vou averiguar, eu tenho câmeras no pátio que dá para averiguar. E se a gente conseguir identificar se realmente está acontecendo, se nós vamos identificar com as câmeras, com as imagens, vamos, de alguma forma, desvincular eles do programa, que é um programa que todo mundo quer, que todo mundo fala até, vamos colocar preso para trabalhar. E é isso que a prefeitura municipal de Partido está fazendo. É dando emprego para eles, dando trabalho para eles.